Música Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Vim, vambora, vambora, vambora É um quadro de amor, vida, dando banho De felicidade, humilde, o tricolor invadir a cidade Eu ouvi do mar, vamo lá Guiz, a gente tava falando, né, de sambas que empolgam na avenida Que o público elege, que muitas vezes isso não é exatamente o que acontece antes do carnaval Que um samba que às vezes na quadra ou nas rádios faz sucesso pode não acontecer na avenida Mas assim, na tua história de fulian, de integrante de escola de samba E também de espectadora aqui no Complexo Cultural do Porto Seco E antes ainda lá no centro de Porto Alegre Que sambas você lembra que te marcaram e que foram, assim, sambas importantes do carnaval de Porto Alegre? Assim, eu acho que não é uma questão de eleger um samba E sim daquilo de cativar, de terem palavras fáceis De ter um refrão apelativo A gente pode trazer até para os atuais sambas A gente teve aí sambas extremamente bons e qualificados Exemplo disso é Acadêmicos de Gravataí Que já vinha com um refrão maravilhoso que dizia Quem faz o povo cantar e sorrir É a onça que vem da floresta, de cara pintada na festa, da aldeia de Gravataí Então é uma coisa que te chama a cantar A gente também teve aí o samba da Imperadores Que tinha um refrão e uma chamada muito forte Que fazia com que as pessoas tivessem vontade de cantar Independente de serem torcedoras daquela escola ou não Então isso vai muito da facilidade das palavras que vêm nesse samba Eu acho assim que quanto Eu sou um pouco tendenciosa para falar Porque eu hoje sou o Estado-Maior da Restinga Essa é a minha escola de coração Então tem alguns sambas que realmente me marcaram história Que é Trago Meu Colar de Contas, Premanja Benzeia Que é a do Estado-Maior da Restinga Tem Barão de Catas Altas, de Bambas da Orgia A gente também pode falar não só de sambas em redo Como sambas de quadra Que o Sérgio que não me deixa de mentir O Imperadores do Samba tem uma quantidade enorme de sambas de quadra muito bons Acadêmicos da Orgia Tem sambas que são cantados até hoje nos blocos da Cidade Baixa Então assim, isso vai do apelo que aquele refrão te traz O que aquelas frases te trazem Então eu acho que é isso que acaba marcando muito o público Pequeno comentário A Protegidos é a menor escola Que entrou no Porto Centro na noite de hoje Em número de componentes O Abre Alas e a Comissão Acabaram de passar do recuo da bateria E o final da escola Já tem Trinta, quarenta metros Dentro da avenida Inclusive a gente pode falar isso em relação a bateria aqui, né? Também, também é verdade Em número de componentes é a menor escola até agora Com alas, inclusive Com número de componentes também Bem reduzidos Apesar da ala de baianas Que está chegando bem próximo de nós E que as imagens mostram Ter um bom número de De componentes Reflete o azul do céu Leva tantas levas pra voltar Minha princesa Minha princesa Aplante essa beleza E a natureza clama a preservar Deixa pra mim Essa energia Em profusão Banha terras Em transformação Da alma Purificação Rega nosso chão Minhas baianas A tristeza que deu Que me o plantou Não há de acabar com essa riqueza Canto a preservação Vou mergulhar na emoção Minha alegria Égua Tá explodindo, gente Tá explodindo, tá explodindo Tá explodindo Sou protegido Minha letra Um recado de amor A vida Dando banho De felicidade Humil Que foi invadida Quem que eu sou? Quem que eu sou? Quem que eu sou? Sou protegido Minha letra Um recado de amor A vida Dando banho De felicidade Eu ouvi do mar Vamos lá Ouvi do mar A mensagem de retorno Em seu azul profundo Em seu azul profundo É preciso É preciso navegar O novo rumo despertar Mesmo que a noite Mesmo que a noite se apresente E desoriente o meu olhar Na dança das ondas Eu vou Embora amanhã encontra Será Será que as águas da vida Conduzem o navegante A luz de um novo lugar Reflete o azul do céu Sérgio Você estava falando De que A protegido De Princesa Isabel Na noite de hoje Até o momento É a escola que teve O menor número De integrantes Aparentes Aqui na avenida E eu fiquei me perguntando De que maneira As pessoas que fazem O carnaval De uma escola Conseguem Mobilizar A sua comunidade Para participar Durante todo o ano Contribuir com a escola E ainda Vir Concretizar O final De todo esse trabalho Desfilando na avenida Então É um trabalho Bem importante E forte De participação E de Tentar convencer E mobilizar Essas pessoas Para participar Ativamente De todas as fases Do carnaval Difícil É difícil Na realidade O que vem ocorrendo Com a protegida Vem ocorrendo Não no último ano Já são dois Três anos Que vem ocorrendo Isso afeta A autoestima Das pessoas Não tem como Chegar para uma Meninada Hoje Falar Vamos desfilar Tal escola Ele quer O que? Ele quer a mídia Ele quer ver Um grande desfile Ele quer Ser ritmista De uma grande Bateria Sabe? Então a autoestima É afetada É afetado Todo o trabalho Da comunidade Isso é Um resgate Que tem que ser feito Porque A protegida Tem uma comunidade Tem uma comunidade Muito forte E assim Me chama a atenção Que a escola Está extremamente Feliz ao mesmo tempo Ela está fazendo Um desfile De empolgação Com problemas sérios De desfile Se percebe Na qualidade Dos carros Na qualidade Das fantasias No número De componentes Que ela tem Mas esse é um trabalho Fundamental De resgate Porque na medida Que ela faz um desfile Simples Da forma como Ela está fazendo Com as dificuldades Que ela está Inclusive Com chance De cair E caindo Para o grupo De acesso Os problemas Passam a ser Maiores ainda Para o ano que vem Não é? Então Esse resgate Da autoestima De começar A fazer um trabalho Cedo De trazer as pessoas Para o compromisso De mostrar As pessoas Que elas são Importantes Dentro do processo E uma diretoria De uma escola De samba Não pode ser Uma coisa Hermética Fechada Muito antes Pelo contrário Ela tem que abrir As portas Ela tem que abrir Para quem Desejar ajudar E com certeza A protegidos Encontrará soluções Tá lindo Tá lindo Tá lindo Os olhos Parejam Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Vim alertar Um recado de amor A vida Dando banho De felicidade Humil Eu sou Eu ouvi do mar Vou pôr Eu ouvi do mar A mensagem A mensagem Veja bem Veja bem Que o próprio Samba Tem a solução Ao final Do samba Diz Vou mergulhar Na emoção E alegria Na esperança Os olhos Marejam Na certeza De nascer Um novo dia É a TVE Na cobertura Ao vivo Do carnaval De Porto Alegre Do grupo Intermediário A Você está acompanhando O desfile De protegidos De Princesa Isabel Depois Em seguida A última escola Que vai passar Aqui pela avenida Acadêmicos De Niterói E amanhã Tem mais carnaval Aqui na TVE Você vai acompanhar Conosco As escolas Do grupo de acesso Ao vivo Em alta definição Pra você Minha princesa Aplaude essa beleza Que a natureza Clava a preservar Veja pra mim Essa energia Em profusão Banha-terras Em transformação Na alma Purificação Pega a nossa função De fertilidade A tristeza Que teu filho plantou Não há de acabar Com essa riqueza Canto a preservação Vou mergulhar Na emoção Tá lindo Tá lindo Tá lindo Tá lindo Tá lindo Tá lindo Tá esperando Vamos lá Vamos lá É agora Eu ouvi do mar Vamos lá Ouvindo o mar A mensagem Tire tudo Em céu azul profundo Desperte e vem Desperte e vem Desperte e vem É preciso É preciso navegar Um novo rumo Um novo rumo Despertar Mesmo que a noite Seu presente Me desoriente Eu ouro A dança das ondas Eu vou A dança das ondas Eu vou Melhor amanhã Encontrar Será Será que as águas Da vida Conduzem O navegante A luz E o campo No lugar Reflete O azul do céu O azul do céu Leva tantas Tentas Na volta Minha princesa Minha princesa Aplande Essa beleza Que a natureza Refrite O azul do céu Reflete O azul do céu Leva tantas